Ei, você aí, isso, você mesmo, você que caiu nesse vídeo aqui agora, de paraquedas, ou você que estava aí no YouTube aí e resolveu clicar aí por causa do título, isso mesmo, vou fazer uma pergunta para você, uma pergunta rápida, mas eu quero que você pense e que você venha responder essa pergunta. Seja bem-vindo ao canal Rodrigo Sussão, se você não é inscrito, se inscreva aí, fique atento aos próximos vídeos, assinando, ou seja, ativando o sininho. E qual a pergunta que eu vou fazer para vocês? É muito simples, e se você ficasse desempregado hoje, se fosse trabalhar, e seu patrão fala, ó, a gente vai ter que reduzir o quadro. E aí? Me conta aí, qual seria a sua reação? Como ficaria o seu semblante? Como que você se sentiria? Calma, não quero te assustar, calma, não quero deixar você preocupado, quero que você pense nisso. Quantas fontes de renda você tem? Ou você só depende do seu salário? E se amanhã, depois, a empresa, que é onde você trabalha, aconteceu alguma coisa? Ah, mas eu não penso nisso. Mas deixa eu te perguntar, você está preparado para o dia da manhã? Ah, mas o dia da manhã pertence a Deus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você, você, você se sente seguro se você ficar desempregado hoje? Hã? Mas antes dos próximos vídeos que eu irei colocar aqui no canal, eu quero que você responda neste aqui. O que você faria se hoje mesmo você fosse dispensado do trabalho? Se você ficasse desempregado, você procuraria outro emprego? Sairia distribuindo em outro currículo? Ou você iria empreender ou fazer algo diferente para ganhar dinheiro? Eu tenho a resposta para você e que vai te ajudar muito aí nos próximos vídeos, para que você venha ser independente. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aí, responda aí e fique atento aí aos próximos vídeos, ativando o sininho. Um abraço, Deus abençoe seu dia e até mais.